Deixar o som que a levar Diga, pega a visão, o coração A vida não pode falar ainda na roda E ginga, ginga A primeira roda é ginga, ginga Se não na roda vai ter que jogar Se manter de pé cê vai ter que dançar Aっぱ eu andar de ginga, ginga A primeira roda é ginga Andando a roda e ginga, ginga Andando a roda e ginga, ginga Se não na roda vai ter que jogar Se manter de pé cê vai ter que dançar A primeira roda é ginga, ginga A primeira roda é ginga Obrigado.